E começa amanhã também a campanha de neutralização de emissões veiculares por crédito de carbono. Rafaela Schoenka. O Moarama Serapalco é de uma iniciativa bem diferente que é sobre conservação de meio ambiente. Ao meu lado está o Agnaldo, que é um dos coordenadores desse evento. Agnaldo, como que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu em Paranavaí. No mês de setembro teve um evento lá, Paraná Emissão Zero, organizado pelo Sindicato Rural de Paranavaí, onde eu estive. E levei uma proposta diferenciada para a questão do crédito de carbono. Você já trabalha há uns dois anos já nessa área. Qual que é o principal objetivo? O objetivo, pelo qual eu recebi um grande apoio, é criar um mercado nacional para crédito de carbono. Porque o governo do estado, em 2008, fez um grande esforço para criar uma cooperativa ali em Luanda para produtores rurais terem acesso ao mercado de crédito de carbono. Mas, infelizmente, eles até agora não atingiram êxito nesse mercado. E eu levei essa proposta para Paranavaí, num seminário, onde nós vamos agora nesse feirão. O feirão é normal, como outro feirão qualquer. Só que nós estaremos lá com essa proposta de neutralização de emissão veicular com crédito de carbono. E esses créditos são da cooperativa Cooper Carbono de Luanda. Serão nos dias 25, 26 e 27. Como que faz para a população que tiver interesse de participar? Olha, como é um projeto piloto, nós vamos fazer a neutralização somente dos automóveis vendidos, comercializados, porque para isso nós recebemos apoio. E a população em geral que se interessar pelo tema pode ir até o feirão, onde nós estaremos lá, dando mais esclarecimento. E é um trabalho que está só iniciando. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando aí que começa já no dia 25 e é na Feira do Produtor. Então, quem quiser participar, e como o Agnaldo comentou, é importantíssimo que essas informações com relação ao meio ambiente sejam disseminadas para toda a população. Rafaela Chuinka, para o P Notícias. Música 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 Música